Tenso galerinha, e aí? Aqui é o Diego e hoje estou trazendo para vocês no primeira impressão O anime Kyu La Kyu, título um pouco contundente e meio engraçado até, e chamativo Bem, vamos ao anime, assistiu o primeiro episódio de Kyu La Kyu, que é um anime estreante aí também Fiz o log Horizon, agora Kyu La Kyu, que é mais um anime estreante Estou assistindo alguns outros que estrearam agora em outubro, estreou vários animes Bem, e vamos ao Kyu La Kyu, Kyu La Kyu, o que eu posso dizer? É estranho, no mínimo estranho, meio esquisito e muito confuso Sim, muito confuso mesmo Primeira impressão que eu tive quando eu assisti os primeiros 10 minutos do anime, eu falei Puta, que porra é essa? Realmente eu achei o anime muito esquisito e com muita poluição visual Realmente eu achei bem, bem estranho mesmo Mas deixa eu passar para vocês um pouco sobre o que é história Bem, Kyu La Kyu, é... Só que não tenha muita história sobre o que falar sobre Kyu La Kyu, pelo menos não no primeiro episódio O que se mostra é que tem um colégio Nesse colégio, os estudantes têm poderes E esses poderes vêm de uns uniformes chamados uniformes Goku Sim, é isso mesmo que você ouviu, uniformes Goku E dependendo da quantidade de estrelas que tiver no uniforme, mais forte você é, fica E bem, quem manda nessa porra toda de escola É uma tal de Kiriyun Satsuki Uma mulher foda bagarai lá Aí tem os mediatos dela Um com 3 estrelas, outro com 2, eu não sei o que Geralmente são os populares ou os chefes de alguma parte Tipo, de algum clube da escola mesmo E entra essa estudante nova aqui, a principal do desenho Amatoi Ryuko Que... Sei lá, ela usa uma... Espada, que é uma tesoura Sei lá, metade de uma tesoura, sei lá E ela tá procurando... A outra metade da tesoura Porque parece que o dono da tesoura matou, sei lá, acho que o pai dela E é isso aí Mostram a luta dela com... Com um dos representantes lá da Kirin Que é um chefe do clube de boxe da escola lá Que usa o uniforme Goku de 2 estrelas Sei lá, a luta não é empolgante Não achei empolgante a luta O anime apela um pouco para o lado do humor Só que é um humor que eu também não vi muita graça E... Sensualidade, né Como sempre Eu até acho legal Quando junta tudo Humor, sensualidade, porrada Dá um negócio bem legal Mas... Sei lá, eu achei que não rolou legal Nesse anime, pelo menos É... Que o... Esse kill, a kill Sei, ficou um tanto quanto forçado Pelo menos, no primeiro episódio Achei meio ruim, meio fraco É... Se fosse aí pra pontuar E seria de médio pra baixo O anime É... De médio pra bem ruim mesmo Não chega a ser nem médio Mais ou menos Eu achei que o primeiro episódio Foi bem fraco Bem fraco E... A... Matou Ryuko lá Lá, lá Achei o uniforme lá Sei lá, também Uniforme Sailor Acho que é isso que chama Uniforme E... Que... Chupo sem ideia Ou vívido sem ideia Seria como... Seria como um simbionte Estilo Venom Vive no corpo da pessoa E dá poderes ao hospedeiro E por aí vai Só que... Bem... Eu achei meio esquisito O primeiro episódio Vou deixar o link online Pra vocês conferirem O primeiro episódio online E vocês confiram Vejam o que acharam E deixem sua opinião Eu quero muito saber A opinião de vocês Sobre esse anime Não sei se eu vou continuar assistindo ele Vou ver mais um ou dois episódios Se nada me chamaram a atenção Pararei de ver ele E prosseguirei com outros Beleza galera? Era só isso mesmo Fiquem na paz aí Bom final de semana Para todos Valeu Até mais Tchau 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 Tchau